Atualmente, quase 3 milhões de jovens decidem abandonar os bancos escolares no país. Isso é o que diz os dados divulgados pelo Instituto de Ensino Superior em Negócios, que mostra que ao final de 2017, um em cada quatro jovens na faixa etária de 15 a 17 anos deve abandonar os estudos. No Piauí, aos poucos, essa realidade vem mudando. Hoje, a taxa de evasão escolar atinge 13%. E para mudar esse panorama, o Centro de Ensino Médio em Tempo Integral de Dásio Silva, há mais de 12 anos, faz a diferença nas práticas inovadoras, que incluem até mesmo ensino de música no conteúdo programático. Nós trouxemos a comunidade para dentro da escola, né? Essa comunidade, desde os próprios estudantes, os pais, para eles se sentirem donos dessa escola. Então, o protagonismo juvenil é o grande feito, né? Ele faz parte do projeto político-pedagógico da escola. Então, nós saímos desses dados alarmantes, que era um índice de evasão de quase 40%, de reprovação interna. Não tínhamos aprovações externas, praticamente. Hoje, nós temos 90% de aprovação no Enem dos nossos alunos. Nós saímos de um IDEB de 1,6 para 5,2, quando pontuávamos no ensino fundamental. E o feito maior também é a questão da violência, que é zero. E a arte também foi a grande salvação da nossa escola, porque o que essa juventude tinha é arte. Então, eles passaram a mostrar isso através da pintura, da dança, da música, e passaram a ser vistos por toda a sociedade. E para reduzir os efeitos da evasão, a Secretaria de Educação, em parceria com as escolas, tem feito diversos projetos para ampliar a permanência do aluno em sala de aula. Além de incentivar o acesso à escola na idade adequada, solucionando assim as distorções de idade séria. São vários eventos que acontecem em relação ao fluxo do aluno. A reprovação do aluno, mas esse está dentro da escola, é o abandono do aluno, aquele que conseguiu entrar, mas não ficou até o final do ano. E temos aquele que simplesmente some, aquele aluno que não se matricula, que simplesmente evadiu do sistema. Esses momentos, em especial, do quinto para o sexto ano e do nono para a primeira série do ensino médio, são os momentos em que merecem o maior controle de gestão, mas aí o Estado sozinho não resolve. Tem que ser realmente um grande pacto entre a Federação, a União, os estados e municípios.